Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu queria relembrar e compartilhar uma canção do Edson Ribeiro, é uma canção daquelas românticas, inocentes, mas muito bonita, do Edson Ribeiro. O Edson Ribeiro Não precisa chorar É Deus somente tem o meu coração Nem precisa brigar Nem sequer pensar em solidão Não precisa chorar É Deus somente tem o meu coração Nem precisa brigar Não, não E nem se pode pensar em solidão Não fique triste não Fazendo-me feliz O que passou, passou Não, não 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 Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa chorar